vai fazer o vestibulinho E-TEC, quer passar na E-TEC, mas não tem a menor ideia de como fazer isso? Então, hoje eu vim te ajudar. Se você não me conhecia, eu sou a Lilian, já ajudei milhares de pessoas a serem aprovadas no vestibulinho E-TEC por meio da E-TEC Power, que é a plataforma que mais aprova no vestibulinho, com a maior taxa de aprovação do estado de São Paulo inteirinho. E aqui no canal eu sempre venho trazendo algumas dicas, algumas informações. Sempre avise em primeira mão as datas do vestibulinho E-TEC, por isso vale muito a pena que você se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho de inscrever-se, que tem logo abaixo do vídeo, certo? E também ativa as notificações, se aparecer para você aquele sininho de notificações. Porque dessa forma, sempre que eu fizer um vídeo do teu interesse, vai chegar uma notificação no seu celular e você vai lembrar de assistir o vídeo para colocar em prática, seja lá o que for, que eu vou explicar para você. Combinado? Porque assim você aumenta as suas chances de passar na E-TEC. E, bom, primeiríssima coisa que você precisa entender para passar no vestibulinho E-TEC, como é essa prova. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, você tem que saber quais são os ingredientes, concorda? Então, se eu quero fazer um bolo de morango, eu não vou colocar feijão, abacate e açúcar e chegar a um bolo de morango. Eu acho que não tem como fazer um bolo de morango com esses ingredientes. Geralmente, você precisa de farinha de trigo, de ovos, de leite, de manteiga, de açúcar, de fermento, de morangos, né? Claro, você pode fazer um bolo sem glúten, usando alguma coisa que vá substituir a farinha de trigo. Pode ser um bolo sem lactose. Mas, geralmente, tem uma base de ingredientes que você vai usar. Ou então, por exemplo, uma viagem. No ano passado, eu queria viajar para a Inglaterra. Eu fui no finalzinho do ano para a Inglaterra. E eu precisei entender como seria o clima no mês que eu ia, como que eu deveria me vestir, quanto dinheiro eu tinha que levar, como eram os locais, como eu poderia ir de Londres para Oxford e assim por diante. Então, da mesma forma, quando você quer fazer uma prova, você precisa ter o mínimo de conhecimento, que seja sobre essa prova. Qual o mais básico do conhecimento sobre o vestibulinho e técnico? Quantas questões tem essa bendita prova? Ela tem 50 questões. Como são as questões? São questões que, geralmente, tem um texto e tem cinco alternativas. A, B, C, D, E. Só que não tem que chutar tudo. Porque as questões exigem cálculos, exigem conceitos de física, de química, de biologia, das matérias cobradas. E quais são as matérias cobradas? Olha só. Para a prova de cursos técnicos, independentemente do curso técnico. Para a prova de ensino médio, independentemente da cidade. Inclusive, me conta aqui. Para a E-TEC de qual cidade você vai fazer o vestibulinho. É em São Paulo? É em São Bernardo do Campo? É em Santo André? É em Santos? É em Guarujá? Conta para mim qual cidade. Enfim, é para o ensino médio? É a prova do ensino médio com curso técnico? Independentemente do curso que seja junto com o médio, ela vai te cobrar as mesmas matérias. Quais são as matérias? Português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Repetindo para você. Português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Certo? Todas elas são cobradas. Li, e se eu não tive física na minha escola e a minha escola é meio ruinzinha e não ensinou isso? Você vai ter que estudar em casa. Até porque muita coisa que a escola te ensinou não vai ser cobrada no vestibulinho. E muita coisa que o vestibulinho cobra, a escola não te ensinou. Porque a escola não tem a função, a obrigação de preparar para o vestibulinho e técnico. A função da escola é de passar uma lista de assuntos lá que são importantes para você cumprir aquela série e passar para a próxima, para que na próxima você passe para a próxima e a próxima e a próxima e ganhe um diploma de ensino fundamental para você conseguir entrar no ensino médio e ganhar um diploma de médio para conseguir trabalhar. É para isso que você é na escola. Algumas escolas como a E-TEC são melhores e te preparam, por exemplo, para concursos, para vestibulares, provas internacionais e assim por diante. Mas a maioria não é assim, cara. Então você precisa estudar para o vestibulinho e técnico. Não adianta no dia da prova você chegar lá e falar assim moço, que pelo amor de Deus, chamar o fiscal de prova, qualquer pessoa que não seja irmão da sua mãe ou do seu pai de tio, é infantilidade, né? Alguém que já tem aí seus 14 anos já passou da fase, tá? Então você sabe beijar na boca não chamar ninguém de tio, tá bom? Chama de moço, chama de nome, mas não de tio, pelo amor de Deus. Então você vai levantar a mãozinha e falar moço, não tive física na escola. Sabe o que o fiscal vai fazer? Vai falar, que pena, e vai seguir a vida dele. Então, não deixa para a última hora. Começa a estudar as matérias que você não teve na escola e também as que você tem na escola. Porque os conteúdos cobrados no vestibulinho nem sempre são os conteúdos que a tua escola te passou. Então você tem assuntos de português que às vezes você aprendeu muitos anos atrás ou que você não aprendeu ainda e que o vestibulinho vai te cobrar. Tem assuntos de biologia que o vestibulinho vai te cobrar. Assuntos de física, de química, de matemática que o vestibulinho vai te cobrar e você precisa estudar. Não vai adiantar nada você chegar na prova levantar a mãozinha e falar que não aprendeu. Não vai adiantar nada você chorar na prova também. Você só vai molhar a tua prova e vai reprovar porque você vai anular as questões. Se molhar o gabarito, tá? Então, estuda mesmo as matérias que você não teve na escola porque elas são cobradas no vestibulinho. Tem gente que já teve na escola que ótimo, tem gente que não teve na escola. Tá bom? E quem terminou a escola há muito tempo vai ter que revisar tudo porque você já estudou antes. Não adianta você querer ir lá cru fazer a prova da ETEC, sabe? Sem você ter estudado nada e achar que vai passar porque você não vai. Tem uma concorrência cada vez mais alta. No vestibulinho mais recente teve ETEC com concorrência de mais de 33 pessoas por vaga. Entenda comigo. Eram 40 vagas? Eram mais de 1.200 pessoas concorrendo. Era bastante gente, né? Mais de 1.200 a 40 vagas. Ele só tem como colocar 40 pessoas na sala de aula. Ou seja, daquelas mais de 1.200 para estar na prova mais de 1.000 ficaram de fora, entendeu? Então, você precisa se preparar para o vestibulinho ETEC. Você precisa se preparar como se a sua vida dependesse disso, tá? Então, separar um tempinho ali na sua semana para você estudar para o vestibulinho ETEC. E aí, tem um ponto importante também. Dentro dessas matérias tem os tópicos cobrados. Não vale estudar qualquer coisa de química, qualquer coisa de português. Tem os assuntos cobrados. Como que você descobre esses assuntos? Tem duas maneiras. A primeira e mais fácil é você investir no seu conhecimento. Por exemplo, quando você quer ir a um show, eu suponho que você pague o ingresso, né? Ou se você é criança, adolescente, você pede para os seus pais cuidarem. Se você quer um blush da Selena Gomez, você paga pelo blush, certo? Se você quer comer Nutella, você paga pela Nutella. Então, se você quer um bom preparo para o vestibulinho, você vai lá e paga por ele. O melhor preparo que existe para o vestibulinho, com os assuntos certos que você precisa para o vestibulinho, com videoaulas alinhadas com o que o vestibulinho cobra, inclusive com exemplos que caem na prova iguaizinhos, com exercícios de fixação, com resoluções comentadas, com sondagem, com técnicas de estudos secretas, é E-Tech Power. Então, se você quer o preparo que mais aprova no vestibulinho E-Tech, tanto no médio quanto no técnico, invista o seu dinheiro na E-Tech Power. Por quê? Porque é um retorno que você vai ter que, assim, você não vai nem conseguir mensurar. Porque quando você investe na E-Tech Power, ele se dedica e coloca em prática, você consegue uma boa doação no vestibulinho E-Tech, você passa no vestibulinho E-Tech, você entra na E-Tech e entrando na E-Tech você vai ter estágios, você vai ter saídas de campo, que são muitas vezes viagens para outras cidades, junto com a E-Tech. Você vai ter a chance de fazer um intercâmbio completamente gratuito. Sim, essa é uma das maiores vantagens recentes da E-Tech. Nos últimos anos tem muita gente na E-Tech conseguindo um intercâmbio gratuito para países como Inglaterra, Irlanda, Argentina, Estados Unidos. Então, o investimento que você faz para passar na E-Tech é um investimento que te traz retorno, entendeu? É literalmente um investimento, não é um gasto, não é tipo um blush. Você acabou ele e acabou, você não tem mais nada ali, né? Então, vale a pena você investir no teu preparo. Mas se por algum motivo você não pode, enquanto você está juntando dinheiro para investir no seu preparo, porque eu sei que se você quisesse, por exemplo, um celular novo, você daria um jeito de conseguir. Então, da mesma forma que você consegue juntar dinheiro para você investir no teu estudo, você pode ir mapeando a prova da E-Tech, tá? Por quê, gente? Chegar aos assuntos cobrados na E-Tech não é uma coisa simplona. Então, se você busca no Google os assuntos, vários blogs e sites vão te dar listas completamente diferentes e nenhuma está correta. Uma pessoa, uma vez, pegou uma lista de um blog, estava estudando, fez a prova e não tinha nada que estava no blog lá. Porque era só uma lista de clickbait para aquele blog ganhar cliques e a pessoa ganhar dinheiro com aqueles cliques, tá bom? Geralmente, o conteúdo certo para o vestibulinho sempre vai ser pago ou você vai parar e mapear aquele conteúdo. Se você, inclusive, não puder investir na E-Tech Power, aqui no link da descrição tem a checklist E-Tech, que é uma lista com assuntos que são cobrados no vestibulinho E-Tech. É uma lista ali para você estudar assuntos certinhos para o vestibulinho E-Tech. Por que ela é paga? Porque dá um baita trabalho chegar nessa lista, entendeu? Se você não puder investir mesmo assim, você vai parar alguns dias, não é uma hora, duas horas, alguns dias para mapear todas as provas anteriores que você puder para chegar a uma lista certinha de assuntos que são cobrados, tá bom? Novamente, ninguém te dá isso de graça. Ninguém hoje em dia entrega isso de graça, tá? Porque é uma coisa muito trabalhosa. Cada ano fica um pouco mais trabalhoso. Por isso que a E-Tech Power aprova tanta gente no vestibulinho E-Tech, porque facilita isso, né? E-Tech Power é tão boa porque não te dá somente, não somente a lista, te dá também todas as videoaulas dos assuntos, né? Então, se você quer somente a lista, pode comprar a checklist. Se você quer todas as videoaulas dos assuntos, exercícios, suporte para dúvida e assim por diante, investe na E-Tech Power que vale a pena, tá bom? Se você não puder, faça esse mapeamento para chegar o mais perto possível dos assuntos que são cobrados. William, o edital da E-Tech não dá os assuntos. Não te entrega o que você vai ter que estudar. Nem adianta pedir para eles porque eles não te passam isso, tá? Então, realmente, você tem que ter esse trabalho, esse esforço de fazer isso ou você investir no seu conhecimento. E atualmente, como eu já falei, a E-Tech Power é o que mais dá retorno, né? O que mais dá aprovações no vestibulinho E-Tech, tá bom? Sabendo os assuntos, você vai estudar esses assuntos seguindo o nível BMA. Na E-Tech Power, isso já está alinhadinho, certinho. Começando pelo nível básico, vai para o médio, vai para o avançado, tá bom? Por quê? Porque isso respeita o funcionamento do seu cérebro. Uma pessoa, naturalmente, não vai conseguir aprender uma coisa do nível muito complexo se ela não passou pelo nível básico. Por exemplo, do balé. Eu posso falar de balé porque eu faço balé. Quando você chega a um nível um pouco mais avançado de balé, tem passos mais complexos e tem sequências mais complexas e mais rápidas de dança que uma pessoa no nível iniciante não faz. Então, eu vejo, às vezes, o pessoal do nível mais avançado, vejo vídeos das aulas deles ou vejo o pessoal ensaiando e assim por diante e eles fazem passos que eu não faço ainda. Fazem sequências que eu fico doida só de ver. Por quê? Porque eu não estou a esse nível, entendeu? A mesma coisa nos seus estudos para o vestibular e a tech. Se você tentar começar pelo nível avançado, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir aprender. Você não vai conseguir ter evolução no seu estudo. Então, começa pelo nível básico. Lilian, para quem está estudando sozinho, sem a tech power, sem nenhum tipo de suporte para ajudar, como que faz isso? Começa pelos assuntos que menos exigem conhecimento. Por exemplo, operações básicas da matemática. Isso é tão fácil, gente. É assunto que criança aprende, entendeu? O que criança aprende é o nível mais básico dos conteúdos. Pronto. Facilitou agora, né? Aí, o nível médio já te exige o nível básico, entendeu? E vai trazendo termos mais complexos, cálculos mais complexos, cálculos mais avançados. E o nível avançado, que é o último nível do seu estudo, exige tudo que você viu antes. Então, todos os conceitos que você aprendeu, todos os cálculos que você fez, eles vão se somando de certa forma. Próximo ponto. Era para ser um vídeo só sobre o que estudar, né? Mas eu estou muito borrazinha hoje. Você vai fazer revisões dos seus estudos. Ah, eu não gosto de revisar. Ninguém gosta. Ponto. Falei. É tipo comer feijão. Tem gente que não gosta de feijão, mas é importante, né? Ou melhor, tipo, beber água, cara. Porque você até vive sem feijão, mas você não vive sem água. Você precisa tomar água. Tem gente que não gosta. Eu adoro água. Mas tem quem não gosta de água. Acha sem gosto, acha amarga, sei lá. Nunca vi água amarga. Tem gente que diz que é amarga. Você tem que tomar água, mas você não está gostando. A mesma coisa com a revisão. Por quê? Se você não revisar, você vai esquecer. Não tem gente que passa assim, ah, eu vou começar a estudar lá para frente para chegar mais perto da prova. Escreve burro na testa. Desculpa. Me empolguei aqui. Mas não adianta você deixar para começar a estudar perto da prova achando que você não vai esquecer. Porque se você não revisar, você vai esquecer do mesmo jeito. E o que vai acontecer é que estudando mais perto da prova, você vai ter menos tempo para estudar. Então, confia em mim. Eu já passei no vestibulinho ETEC várias vezes. Acho que eu prestei a prova três vezes, passei três vezes. eu já passei nos vestibulares mais concorridos da cidade que eu moro. Eu não morava aqui antes na época, mas eu prestaram vestibulares para cá. Eu já passei no Enem, eu já passei em Unifesp, passei em Unesp, passei em provas de bolsa, consegui bolsa integral em faculdade, em escola de ensino médio, tudo que eu posso imaginar. Formações internacionais, inclusive, também. Pela University College London, que fica em Londres, no caso, né? Então, confie em mim. Confie em mim. Se você está vendo esse vídeo no começo do ano, ou, sei lá, no meio do ano, começa a estudar agora, cabeção. Não deixa para depois, porque deixar para depois só vai te atrasar. Não vai te ajudar em nada. Você vai ter menos tempo para estudar. E os seus compromissos continuam existindo. Tem que limpar a tua casa, se você é uma pessoa que limpa a casa, se você é adulta, ou se você é um adolescente limpo. Você tem que estudar na sua escola, se você está na escola ainda, ou se está no curso. Tem que trabalhar, se você é alguém que trabalha. Tem que cuidar das crianças, se você tem filho. Tem que fazer um monte de coisa. Isso vai continuar existindo. Então, deixar para depois é loucura, é burrice. Desculpa o termo, mas é burrice, cara. Então, assim, começa agora o teu estudo, porque você vai ter mais tempo para você estudar. E acredite em mim, revisão é um trem, você vai ter que fazer do mesmo jeito. Não adianta querer fugir, você vai ter que revisar. Se você começar o teu estudo faltando dois meses para a prova, você vai ter que revisar do mesmo jeito. Só que vai ser mais corrido, entendeu? Vai ser mais difícil. Então, começa com antecedência, para você conseguir ter mais tempo de preparo, ter um preparo mais eficiente para o vestibulinho etérico. Ok? Outro ponto, o teu estudo não pode ser só passivo. Aí, Lilian, o que é isso? Não é só ver aula, não é só ler conteúdo. Você tem que ter aprendizado prático para você passar no vestibulinho, porque você vai chegar na prova, você não vai só ficar lendo a prova. Ah, seria muito fácil só ler a prova, né? Em 30 minutinhos, não, mentira, em uma hora e meia terminava a prova, entrega, passou. Mas não é só ler a prova, você precisa ter habilidades nessa prova. Habilidade de interpretação de textos, de resolver cálculo, de aplicar fórmulas de física, de resolver as fórmulas de física, de interpretar química, que é chato pra cacete para quem não gosta de química. Eu, quando não gostava, achava isso horrível de chato. Tem que fazer questões de biologia, de história, de geografia, lembrar alguns momentos da história do mundo e do Brasil. Tem muita coisa na prova. Então, se você só ficar lendo ou só vendo aula, o conteúdo entra por aqui e sai por aqui. É tipo quando a sua mãe te dá bronca e você está com sono. Você nem ouve, né? Você esquece no dia seguinte, vai lá e faz tudo errado de novo. Então, você precisa ter um estudo que você vai mesclar o estudo passivo, que é isso de você ficar vendo a aula, lendo conteúdo, etc. E o estudo ativo, que são as técnicas de estudos. Pra quem é aluno da E-Tech Power, tem um módulo inteiro só com as técnicas e você vai aplicar as técnicas durante todas as aulas, tá bom? Então, tem todas as técnicas certinhas lá. Técnica pra você realmente assimilar o conteúdo, técnica de aplicação prática, técnica que ajuda você a interpretar melhor e você vai aplicar todas elas. Então, a sondagem não instala por acaso. Resolução comentada não instala por acaso. Tudo tem um porquê que você precisa colocar em prática, tá bom? Então, tenha técnicas no seu estudo. Todo dia que você está, você tem que aplicar as técnicas. Porque se você não aplicar as técnicas, você não aprende. Vai entrar por aqui e sai por aqui. e aí você não passa na prova. Entendeu? Outro ponto importantíssimo é uma palavrinha mágica. Constância. Ai, Lilian, eu estudei hoje. Posso estudar de novo daqui a um mês? Pode, se você não quiser passar na E-Tec. Se você quiser passar na E-Tec, você precisa estudar constantemente. Você precisa ter uma rotina de estudos. Eu não estou te mandando estudar de segunda a sábado. Se você está começando com antecedência, olha que delícia. Você pode estudar três vezes na semana, gatinha. Agora, se você está começando, faltando dois mesezinhos para a prova, cinco vezes no mínimo, tá? Então, por isso que eu te falo, confia em mim. Começa com antecedência. Porque aí você vai ter muito mais tempo para o seu lazer, para você sair com a sua família, com os seus amigos, com o seu namorado, com o seu cachorro, com todo mundo. Agora, se você deixar mais para cima da hora, você vai ter que abrir mão de umas coisinhas, porque você vai ter que colocar mais momentos de estudos na tua semana para dar conta de todos os conteúdos cobrados no vestibulinho metec, porque não são dois ou três, não são vinte, não são trinta. São bem mais que isso. Então, você vai dar conta de todos esses assuntos para você conseguir aplicar as técnicas certinhas, tá bom? Então, tenha constância nos seus estudos. Esse foi um vídeo com um pouco mais detalhes do que eu imaginei, e eu não planejei falar tanta coisa, então, eu espero que você coloque em prática e que você tenha gostado. Se você não gostou, paciência já não é um problema meu, né? Porque nem Jesus, que é lindo e maravilhoso, agradou a todo mundo. Imagina eu, uma mera mortal, não é mesmo? Mas eu sei que quem se conecta comigo, quem gosta do jeito que eu explico, vai continuar por aqui. Quem não gosta, paciência, não devo nada a ninguém. Se você quiser ter um preparo completinho para o vestibulinho e-tech, confie em mim, e-tech Power já aprovou mais de 6.500 pessoas, se eu não me engano, aprovou mais 6.600. A cada ano, esse número aumenta, né? Então, é recorde de aprovações, uma taxa de aprovação de mais de 98%, e vale muito a pena. É ali, sabe, algo que vai facilitar muito o teu estudo. Então, se você puder investir, não pense duas vezes. Conversa com seus pais. Se você sabe que eles poderiam, por exemplo, pagar um tênis mais caro para você, deixa o tênis para depois que você entrar na e-tech. Você pode continuar com o tênis que tem agora e paga a e-tech Power, porque é algo que muda a sua vida, que gira a chavinha, assim, para a tua aprovação acontecer, tá bom? E, claro, continue me acompanhando por aqui no canal, independentemente de você entrar na e-tech Power ou não, porque aqui eu sempre trago dicas, eu sempre falo em primeira mão quando sai essa pessoa do vestibulinho e-tech, e te auxilio aí com várias informações importantes sobre o vestibulinho e também sobre outras oportunidades. Sugestões de vídeos para você assistir que eu já fiz aqui no canal. Vídeo falando sobre o intercâmbio da e-tech para você entender sobre essa que é uma das maiores oportunidades que a e-tech oferece para os alunos. E também os vídeos em que eu explico, né, sobre as datas do vestibulinho, quando acontece, mais ou menos, a periodicidade do vestibulinho, para você entender melhor como se preparar. Tem também um vídeo bem recente, muito bom, que eu fiz aqui praticamente um cronograma para você de como você se preparar ao longo dos meses. Começando, eu preparo para o vestibulinho e-tech agora em meados de março, tá bom? Então, vê esses vídeos que já estão aqui no canal que eles vão salvar a tua vida. Um super abraço, sucesso, bons estudos, para de preguiçar, senta essa bundinha na cadeira e vai estudar, porque isso vai te levar à aprovação do vestibulinho e-tech. E estuda o conteúdo certo do jeito certo, tá bom? Muito sucesso nos seus estudos e na sua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!